. 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 Salve de palmas pra DJ Chippa Campeão do Hip Hop DJ Vem campeão Vem ou não vem? Vai defender? Bom, falou de humilde né Vamos ver né Enfim O nosso segundo jurado aqui Muito respeito, o máximo respeito Cê é louco? Esse cara foi influência pra todos nós Pra vários Cê é louco DJ Marcos 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 Chippa Sintonia Discopédia Quem mais Marcos? Crioulo Crioulo, quem mais? Vix Brasileis Olha Olha o Frank ali Vamos lá Nosso terceiro jurado Dessa batalha magnífica de hoje Zona Leste de São Paulo Certo Campeão do Hip Hop DJ em 2012 Isso Certo O Grande Mestre pra nós também Certo Uma salva de palmas pra DJ Bulldog Bulldog É engraçado né Que o Bulldog tinha dado sumiço De repente ele aparece e ganha Lindo É Que cabreiro Esse dia que foi o Ney Quinto Sabia? Foi esse dia que foi o Ney Quinto Foi lá em Heliópolis Eu desistindo Eu tô tomado por sabor Só roubou nem quinto Basinha Foi difícil Difícil Nosso quarto jurado da noite Campeão do GMC em Brasil 2016 17 17, perdão Certo? Bicampeão do Hip Hop DJ Que mais um? Me ajude a relembrar DJ Demissário DJ Demissário 20 mil anos na camarada Monstro também Cê é louco Salve de palmas pra DJ Soul Jazz Soul Jazz Nosso quinto jurado Diretamente da inauguração da São Bento Ah não, não Nas outras não Cadê o Tom? Campeão do Hip Hop DJ 2011 Zona Oeste de São Paulo O único DVD 3D que lançaram na época O Pófilo de Juro É verdade né Salve de palmas do DJ Soul Primeira batalha de hoje né Semifinal Primeiro Diretamente Ex-Cambu Grande agora São Paulo Bela Vista Bela Vista Mas olha o que eu Não sei se Slim Cadê o Slim? Tá pagando bem? Tá legal? Enfim DJ do Slim Mas olha Anyway Salve de palmas por favor pra DJ Gil Marques Gil Marques Gil Marques Gil Marques com o Will Diretamente Zona Norte agora né Zona Norte Abandonou a Zona Leste Enfim Eu não sei se o Frank Você é patrão do Nico ainda ou não? Enfim Justa causa Funcionário da DC Diretamente da Zona Norte de São Paulo DJ Nico Salve de palmas pessoal Tão cansado? Vamos lá Zona no 3, 2, 1 Jurados ok Plateia ok Yeah Primeiro round de Scratch 90 segundos Pra DJ Gil Marques Amanhã no seu enterro terão muitas flores Bela saco Bela saco Bela saco Bela saco Rê Rê agora DJ Nico Mecha até se quebrar DJ Nico Mecha até se quebrar Não sei como o nego acredita Vai ao caô que eu já vi na vida Isso é inédito Isso é inédito Isso é inédito Inédito Borra Nico Gil Marques Maior caô que eu já vi na vida Boca suja Gil Marques tá muito boca suja Esse cara é tão bravo 90 segundos de Scratch Pra DJ Nico Cê é bobo cara Fez um monte de coisa errada Como é que cê passa uma vergonha dessa Pra falar a verdade Você é bem previsível Bem insistente O que que você ainda quer comigo Fala o que que você quer 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ansiedade depois da decepção Às vezes você tem que reconhecer Que chegou ao seu limite E desistir O que que você ainda quer O que você ainda quer Chabou no balão hein Chabou 1 minuto e 30 certinho Da hora Cravado hein Cravadaço Será que ele não vai pra lugar nenhum mesmo Eric? Vamos ver né Será que ele não vai pra lugar nenhum? Vamos ver né Faz quantos anos que o Zinho vai pra lugar nenhum? Na final do sobre Eu não vou comentar Anyway 90 segundos Segundo round tá galera 90 segundos de batida Pra DJ Gil Marques O que é ser burro? Vamos por exemplo Se você não sabe fazer alguma coisa Não quer dizer que você é burro Burrice É você não saber fazer aquilo E ir lá e fazer Isso é burrice Isso é uma anta no carro É tu é bom Toca a cacete Ok E ir lá e fazer 무ro Não quer dizer que vocês estão aí E ir lá e fazer E ir lá e fazer E ir lá e fazer E aí Ok Dez segundos Vai caminha mano Não tem nada pra você aqui não Seu otário Sai fora Salve de pau Brasil Marques Salve de pau Brasil Marques E aí Vai sair fora Vamos lá 90 segundos de batida pra DJ E Cool Atenção freguesia Freguesia Temos a melhor pamonha de São Paulo Pamonha Pamonha Pesco 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 E quem pensava que ele voltaria melhor em 2019 estava redondamente enganado. Nada mudou. Só um recadinho. Pega o bagulho aí pessoal. O campeão, o campeão não dessa batalha, campeão geral. Campeão geral do Socorro na Gangrena já está convidado pelo KLJ a tocar quarta-feira que vem no Time Code. Aqui, né? Aqui mesmo. Ó. Só chegar. Hã? Pra quem não sabe é Time Code. Time Code. Bom, próxima batalha teremos o atual campeão do Socorro na Gangrena defendendo o título versus o francês DJ. É isso? Calma, calma. Não vou falar. DJ Vince. Próxima batalha é isso? Vins. 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 São três Z. Vins. Vins. É tipo abelha. É, DJ abelha. É um vixe com abelha. Vamo lá. Um, três, dois, um. Jurados. Todo mundo de uma vez pode ser, tá? Vamo lá. Quem será que vai pra final hoje do Socorro na Gangrena? Quem será? Gil Marques ou Nico? Três Dois Um Troca disco dois Nico passa para a final A samba de palma Gil Marques, por favor, galera Representa E chegou Até a final aqui, valeu, Gil RM, com você Rola um som aí pra galera, enquanto a gente faz a troca De equipamento com o meu parceiro Zulu Vão em sol Mas não vão embora Ai, malafogas Procura Grã-guerra E aí E aí E aí Obrigado.